Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala galera dos bastidores, linda vitória do Botafogo ontem sobre o Sol de América, 4 a 0. Botafogo teve posse de bola e teve felizmente uma posse de bola produtiva nesse jogo. A gente viu o Botafogo trabalhando a bola, a gente viu jogadores que até então não tinha desencantado, Luiz Fernando, Diego Souza, enfim, o time inteiro do Botafogo, o Cícero, o time inteiro do Botafogo produziu, na soma dos dois jogos o Botafogo fez 5 gols, 1 a 0 lá, 4 a 0 ontem aqui no estádio Nilton Santos e a gente não poderia deixar de falar dessa maravilhosa vitória, um jogo ali que a torcida fez uma grande festa no estádio, o público não foi muito bom, mas a galera que teve presente ontem no jogo fez, apoiou o Botafogo, fez uma festa bacana e a gente vai com tudo agora para cima do Galo, nosso próximo adversário Atlético Mineiro e que em 8 decisões aí com o Botafogo, o Botafogo ganhou 7, então é um velho freguês aí do Botafogo, tudo a respeito ao Atlético Mineiro, mas ali em decisão o Botafogo está sempre se impondo. Sobre ontem, a gente vai mostrar agora no vídeo o que a torcida do Botafogo fez de festa ali na arquibancada e a gente vai falar com o Profeta Heitor, presidente da Folgada, separei só ali a reportagem dele, que ele acerta o placar, ele dá ali o depoimento dele, acerta o placar e a gente não pode deixar de falar aqui. Quero mandar um abraço aqui para o Rafael Ocorneta, que contribuiu aqui com o vídeo aqui, mandou um vídeo aí da arquibancada bacana, tamo junto. Fogo neles, acompanha aí! Fogo neles, acompanha aí! Filipe, 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 fai da minha melhor saúde Que é bom esse meu dançar sentido de novo Fala galera dos bastidores, Votafogo 2, Faldi América 0, intervalo de jogo Estamos aqui com o Heitor, presença da flagada Heitor, você está assinando o Votafogo nesse primeiro tempo O time se comportou muito bem Aplicação tática da melhor qualidade E o Votafogo, eu acho que está conseguindo acertar um pouquinho o time Hoje com uma força de bola produtiva Produtiva e o pessoal chutando a gol Procurando manter a bola no ataque, que é mais importante Do que manter a bola no meio do banco na defesa E tem que avançar Então hoje eu estou te sentindo que o time está mais ofensivo O Heitor e o Luiz Fernando estão no coletivo Cada mais positivo Mais dois, vai ser quatro A galera vai... aí Prestigiar o Rafael Grande trabalho vem fazendo aí nos bastidores da arquibancada Eu todo dia assisto quando ele faz o vídeo dele aí Vão colaborar comigo aí Como é que faz para entrar na Folgada? Aperta o sininho lá, se inscreve Aquele negócio todo Eu não vou nem fazer canal Eu estou junto com o Rafael Eu não vou nem fazer canal Pra participar da Folgada, como é que faz? Chegar ali na Leste ali, me procurar Fazer o cadastrozinho ali A Fábio fez com o fato Tá dentro Tamo junto Valeu Heitor Tipo haste Estrela Inquilizante e o seu vídeo Me chamaram Que é traíba Eu escolho Que o Espírito Que o Espírito Que o Espírito Amor, amor, amor Música Hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão